Olá! Olá! O programa Fé em Família está no ar. Hoje nós voltamos às ruas e vamos falar sobre um tema maravilhoso. Deus é galardoador. Eu quero chamar a atenção para falarmos sobre uma passagem que talvez você já conheça, mas eu quero, em nome de Jesus, neste momento, meditar um pouco mais para nós avançarmos no conhecimento da palavra. Amém? Encontra-se em Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu quero chamar a tua atenção nesta hora, além de estar declarando sobre esse Deus galardoador. Eu quero chamar a atenção também para que você guarde a sua mente nesta hora e dê ao Espírito Santo a oportunidade para que você possa entender o que nós vamos falar neste momento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o que quer dizer que Deus se alegra quando você age em fé, quando você acredita, quando você se dispõe a crer naquilo que Deus te promete. Isso aí já é um início de um grande relacionamento com Deus. Mas depois ele vem explicando que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus é galardoador da vida dele. Aquele que se aproxima é aquele que toma a decisão. Ninguém se aproxima sem ter em mente que precisa tomar uma ação, precisa estar à disposição de Deus. Ele diz aqui que aquele que se aproxima é necessário que creia que ele é galardoador. Quando a gente fala agradar a Deus ou se agradar em Deus, é muito mais do que uma satisfação, é muito mais do que um sentimento de alegria. Mas você precisa conhecer que esse Deus que você se aproxima, ele tem algo para te dar. Ele tem algo para fazer por você. Ele tem algo que quer transformar a tua vida. Se nós formos olhar, essa palavra galardoador, significa aquele que recompensa, aquele que dá presentes. E para esta palavra, Deus é muito mais do que aquele que recompensa. Quando ele fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, a palavra quer dizer que Deus é sensível à nossa necessidade. E talvez você esteja precisando de algo, talvez você precise de um recurso, talvez você esteja precisando de saúde, de finanças. Eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer que esse Deus, que diz que se agrada em fé, você precisa crer que ele é sensível à tua necessidade. É sensível àquilo que você precisa. Ele quer se tornar presente, real na tua vida. E você pode fazer isso, não só com sua boca dizer que você acredita em Deus, não só dizer que você acredita em Deus do seu jeito, mas você precisa crer que Deus tem recurso para resolver aquilo que você precisa. Para Deus fazer aquilo que você precisa, você precisa se alegrar nele. Você precisa crer que Deus é um Deus sensível à tua necessidade. Quando nós falamos aqui em estar sensível a uma necessidade, Jesus, lá em Lucas 11, de 11 a 13, Ele chama a atenção daquelas pessoas que estão ali perto dEle. Ele diz, qual o pai que o filho pede um pão e o pai dá pedra? Qual o pai que o filho pede um ovo e o pai dá uma serpente? Ele diz que o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. Imagine as coisas que são necessárias no nosso dia a dia. Se Deus dá algo tão precioso para nós como o Espírito Santo, imagine aquilo que você precisa para vestir, aquilo que você precisa para comer, aquilo que você precisa para ter saúde, aquilo que você precisa para investir até na vida de outras pessoas. Você precisa crer e se alegrar que esse Deus que pode todas as coisas, Ele está de braços abertos, está ávido a tornar o teu sonho realidade. Ele está ávido a estar te promovendo, Ele está ávido a fazer a tua vida mudar. Creia em Deus, creia que Ele é o teu galardoador, creia que Ele está sensível à sua voz. Você sabia que Deus está em uma expectativa que você se alegre nele? Lá em João 15, Jesus disse aos discípulos que a alegria dEle era que permaneça nele as nossas vidas e as nossas vidas possam estar cheias de alegria para que dê fruto e esse fruto seja abundante, que a alegria, o gozo dEle seja perfeito, seja pleno em nossas vidas. O que Deus quer para nós e Ele quer de nós é que tenhamos uma disposição para acreditar nele como Deus que pode suprir as nossas necessidades. Se Jesus disse que Ele quer estar em nossas vidas para tornar as nossas vidas algo melhor, para nos dar uma qualidade de vida melhor, para que a alegria dEle seja completa em nossas vidas, é porque isso é possível. Mas é possível quando? Quando você crê. Não simplesmente acredita da boca para fora. Não quando você diz, ah, mas eu creio no coração. Não. É quando você se coloca em uma posição de fé para que Deus possa agir em teu favor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, está lá no Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que prevalecem, que são sustentados ali para sempre. Estar na presença de Deus, estar confiando em Deus, estar na alegria do Senhor, e essa alegria seja completa, é um lugar de segurança. Não é simplesmente um lugar onde você esteja de qualquer jeito, não. É um lugar onde a doença não tenha lugar para estar tocando em tua vida. Onde a falta de recursos não possa estar assolando a tua vida. Onde a crise que está aí, tomando conta desse país, não te alcance. Você está em Cristo, você está nesse monte, você está nesse monte de Deus, seguro, guardado. Você precisa crer que Deus tem recurso para você. Se está faltando algo em você, eu tenho certeza que não é da parte de Deus. É mais da tua parte, é mais da minha parte. Somos nós que falhamos, somos nós que deixamos de acreditar de uma forma plena. Creia que Deus tem recurso para você, creia que Ele vai te dar aquilo que você precisa. Quando Ele quer se fazer o galardoador daqueles que o buscam, é daqueles que tendem a estarem na dispensação, que tendem a estarem esperando em Deus. E esperar em Deus é muito mais do que você imagina. Esperar em Deus é acreditar na promessa. Esperar em Deus é acreditar na palavra. Acreditar em Deus é meditar na palavra de dia e de noite. É ter recursos de Deus para as nossas vidas, para nos trazer em paz, trazer em segurança, em liberdade, trazer em algo que venha suprir as nossas necessidades. Nós estamos aqui nessa praça, onde as pessoas estão indo e vindo. Algumas pessoas param aqui, olham, outras pessoas ficam de longe olhando, outras passam, olham para trás. Mas eu não sei o que essas pessoas estão passando. Eu não sei o que elas estão vivendo. Eu estou aqui, parecendo que eu estou pregando no deserto. Mas eu tenho certeza que não. Eu sei que pessoas que estão passando, pessoas que estão paradas, pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor, a voz da palavra, essa palavra não vai voltar vazia. Como eu creio que você que está assistindo aí agora, esse programa, não vai voltar vazia a palavra do Senhor. Creia que Deus tem um recurso para você. Creia que Ele se torna galardoador. Se tornar, não é aquele que é, é aquele que se torna, é aquele que tem um efeito de estar crescendo em sua vida. Ele é Deus, mas Ele precisa se tornar o galardoador. É um processo. E esse processo é de intimidade. Esse processo é algo que precisa vir de um relacionamento íntimo, de uma intimidade de segurança, daquilo que a gente crê e a gente espera no Senhor, sem vacilar, tendo firme a nossa confissão. Porque Ele disse que aquele que deu a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai nos dar a saída daquilo que nós precisamos. Eu tenho certeza que Deus tem uma saída. Eu tenho certeza que Deus tem recurso para você. Eu tenho certeza que Deus tem aquilo que você precisa. Diga a Deus agora. Fala a Deus o que você precisa. E Deus vai te dar a saída. Deus vai te dar o recurso para você poder sair dessa crise. Para você sair daquilo que você está precisando. Eu não sei o que você precisa. Mas Deus sabe o que você está precisando. Só basta você fazer sabe o que? Você crer que Deus é galardoador da sua vida. Ele se torna um Deus sensível para ouvir e ver a sua necessidade e supri-las. Crê nisso. Pegue comigo com fé. Pegue comigo crendo agora que Deus pode fazer algo pela sua vida. Eu estou aqui vendo pessoas passando bêbadas. Pessoas passando aqui com copo de cerveja, com lata de cerveja. Pessoas passando aqui embriagadas. Pessoas que não tem futuro. Sabe por quê? Porque eles só creem em Deus da boca para fora. Mas se eles crescem em um Deus que muda a vida. Um Deus que diz olha, medita na minha palavra de noite e de dia para você ficar atento a todos os meus ensinamentos. Para que você depois que você faça tudo o que eu mando você fazer. Você vai ser bem sucedido. Tudo o que você fizer vai dar certo. As pessoas não querem isso. as pessoas acham que vão num domingo para a igreja. As pessoas acham que vão acender uma vela. Que vão colocar uma imagem na sua casa. E que tudo vai dar certo. Agora as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Crer que Deus é aquele Deus que torna-se sensível a nossa necessidade. E eu creio que se você verdadeiramente agora pegar junto comigo nós crermos juntos nesta promessa de Deus Ele vai se fazer presente em cada uma das tuas necessidades. Ele vai resolver seja na tua área de família na tua área conjugal com os teus filhos com o emprego na escola aonde você precisar uma necessidade aonde estiver uma demanda Deus vai suprir essa demanda. Creia nisso creia na palavra de Deus creia na tua oração Ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar juntos nós vamos crer juntos agora e Deus vai abrir as janelas dos céus em nome de Jesus creia comigo nós vamos orar. Pai amado e querido graças te damos por esta grande oportunidade Senhor muito obrigado Senhor por nós estarmos aqui neste lugar Senhor crendo Pai em nome de Jesus que as tuas promessas estão acessíveis para nós eu creio Pai que as demandas dessas pessoas que estão aí nos vendo pela TV nos ouvindo aqui nessa praça Senhor vão ser alcançadas alcançadas vão ser deliberadas por ti Senhor vão ser liberadas Senhor e as portas as janelas dos céus vão abrir e essas pessoas vão ser abençoadas vão ser curadas em nome de Jesus há recurso em Deus para a tua cura há uma unção disponível aqui agora para que você seja curado para que você seja curada há recursos financeiros há um recurso de prosperidade para a porta se abrir em nome de Jesus há recurso para o teu casamento está sendo alinhado através da palavra de Deus há recursos para que o teu marido volte para casa há recursos para que tua família seja abençoada há recursos para os teus filhos serem abençoados há recursos para ver em Deus uma reconciliação no teu casamento há recursos para o que você precisar creia comigo junte-se agora com fé a esta oração e Deus vai te dar o escape Deus vai se tornar presente Deus vai estar sensível agora a tua necessidade creia em nome de Jesus creia em nome de Jesus receba a bênção receba a provisão de Deus em nome de Jesus amém que bom que você crê creio comigo também que bom que você está aí alinhado com a palavra que bom que você sentiu de Deus que há recursos para você eu creio que na próxima quarta-feira estaremos aqui às 14h30 com mais um programa para estarmos juntos aqui na TV sempre que Deus nos abençoe programa fé em família volta na próxima semana seja abençoado em nome de Jesus fique com Deus amém Música